Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Dá pra gravar com muitas armas aqui. Inclusive ele já tem um passe. Eu não tenho nenhum passe. Então eu vou também gravar com essa arma aqui. Mas não vai ser hoje que eu vou gravar com a AK-47 Geleira. Hoje eu irei gravar com a RPD Lobisomem, meus amigos. Mano, eu nem sabia que existia essa variante aqui. Essa camuflagem, pra quem é mais acostumado com camuflagem. Nossa, olha que coisa maravilhosa, velho. E ele também tem ICR, ó. Eu gravei na conta dele com a ICR. Só que, cara, hoje bora ver como que é essa Lobisomem Lutador. Eu nunca joguei com a RPD nesse jogo, inclusive. Bora testar já, então, com a camuflagem. Ele já tem alguns acessórios liberados aqui, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês também os... Nossa Senhora, olha essa conta aqui, velho. Nossa Senhora. Ele tem o Ruim, ele tem o Alex, tem o Ghost. Meus amigos, muita coisa da hora. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal também, se for novo. E também me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. Tamo junto, agora sim. Bora pra gameplay. Bora lá, galera. E estamos, então, aqui no mapa Rajajkt. E eu também escolhi ranqueada, tá? Porque ranqueada, você pega os caras melhorzinhos, que não é bot, né? Vamos ver primeiro essa camuflagem aqui. Nossa, mano. Ela é linda mesmo, hein, velho. Olha isso. Diferente demais. Inclusive, o Bruno, ele está quase no veterano, gente. Vamos que vamos. E essa RPD é uma arma que era muito, mas muito forte lá nos modos Warfare, velho. Vamos lá. Ela tem bastante recoil, então tem que tomar um cuidado aqui, velho. Nossa Senhora, calma. Credo, minha precisão tá horrível. Safadão, safadão saiu da piscina. Vou tentar mais ou menos ficar campeando aqui, ó. Porque... Ah, não, não. Tem que ser agora, velho. Matar todo mundo agora. Vai, 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 vai. Nossa! Meus amigos, quase que eu dei quadra kill. Então, como eu queria dizer a vocês, pra quem joga de Light Machine Gun, não pode ficar rushando muito. Tem que jogar mais secuado, entendeu? Eu já vou ficar no hipfire, velho. Ah, o cara já chegou. O cara tá na piscina ali, ó. Ah, não dá pra matar esse estorvo aí. Filha da mãe, só fica na piscina. Pelo menos eu vou conseguir pegar o streak aqui. Foda é controlar o recoil dela. E que isso, doidão? Teemate, ajuda. Cara, eu tô muito vesgo, velho. Eu tô muito vesgo. Nossa senhora, cara. O que que tá acontecendo? Vou colocar uma... Uma mira nela depois. Ah, filha de uma mãe. Eles tão fazendo spaw trap, ó. A gente vai perder isso aqui, hein. Tá complicado isso aqui. Ah! Nossa senhora, velho. Parecia uma bola de beisebol vindo em cima de mim. Caraca, viado. Não tem nem o que fazer, não, velho. Aquele moleque não morre. Eu jurei que ele tinha morrido. Até fui matar o outro, achando que eu tinha matado ele. O cara é imortal. Porque eu peguei um time horrível. Jogar com aleatório é meio complicado, assim. Ai, mano. Mas eu tô aqui mais pra testar essa arma aqui. Já que vocês não gostam mesmo que eu jogo contra a bot. Eu também não curto jogar contra a bot. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem... A gente pega, né, bot? Já sei o que eu vou fazer. Vamos botar aqui, ó. Bota aqui. Time, é só vocês pararem de morrer que dá pra virar, mano. Tem que parar de morrer. Não pode ficar morrendo igual vocês tão morrendo toda hora aí. E outra sensibilidade do Bruno tá diferente. Então eu vou ficar tranquilão. Ah, perdemos aí, ó. 16 barra 7, pelo menos. Infelizmente, perdemos. Desculpa aí, Bruno. Não foi a minha intenção perder essa partida. Eu queria muito ganhar pra você. Mas você viu que o time tava horrível. Aí, gente. Fighting Rage dessa vez. Coloquei uma mira nela. Deixa eu pegar aqui a faquinha pra sair correndo mais rápido. Esse mapa vai ser melhor. Esse mapa vai ser melhor porque ele é maior, velho. Então, dá pra fazer um estrago bonito. E eu não quero nem saber, velho. Eu vou dar umas camperadas mesmo. Olha, ele é muito boa com essa mira aqui. Olha, se você jogar um dominação na rank de coela, ó. Você fica só aqui, ó. Mirado, camperando, protegendo. Uau! Muito bom! Opa, tem cara aqui atrás de nós. Que isso, safadão? Que isso? Nossa, muito forte. Nossa, ela ficou muito melhor com essa mira aqui. O bom de usar ela sem mira é que é nostálgico, né? Você usar uma mira que é padrão, né? Uma mira que você sabe como é que é. Agora, essas miras assim não dão tanta nostalgia. Vamos lá. Hum, vazou. Vamos colocar a sentinela pra onde? Pra cá. Eu acho que eles vão nascer pra cá. Se eu tiver errada, sinceramente, eu não sei onde que os caras estão nascendo. Ah, tá. Tem um cara lá em cima. Vai tomar. Mano, esses moleques estão camperando. Não é possível. Esse tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Boa. Boa, meninão. Tem mais um aqui. Nice. Tem um cara lá atrás. Toma. Boa. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Pou. Nossa, esse arco, ele é muito delicioso. Eu tenho que aprender a usar ele direito. Porque teve um dia que eu tava jogando com ele. Nossa senhora, tava me matando. Ó, eu peguei os helicópteros, tudo. Vamos colocar ele aqui em algum lugar. Vou botar ele aqui mesmo. Não, 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 não. E aí? Ferrou. 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 Deixa eu vazar daqui. Não sei se vai dar pra usar o chopper. Vamos ver se vai dar pra... Uh, tem um cara aqui pra fora. Ih, caralho. Vai rápido, rápido. Ué, cadê? Oxi. Nossa. Nossa, o moleque apareceu ali em cima. Ah, não dá pra usar. Hum, eu tinha que trocar esse streak aqui então. Tomara que eles destruam esse meu helicóptero que eu coloquei aí no ar. Porque o VTOL é mil vezes melhor, entendeu? Ah, eu gostei muito. Gostei bastante dessa arma aqui. Gostei bastante. Se você souber jogar com ela, você vai se dar muito bem. Só que você tem que jogar mais recuado. Não pode jogar ruxando, né? Muito ruim. Ai, meu Deus. Eita, nós agora eu trollei. Fala que agora dá pra usar. Boa, agora vai. Chegou o monstro. Corre. 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 Didi, foi. Didi, didi, didi. Aí, galera. 40 a 30. Eu acho que eu matei uns 18. Bora então pra terceira partida. Só pro vídeo dar 10 minutos, né? Aí, gente. Só cai reject no recruto. Eu não sei porquê. Teve uma partida que eu também caí em reject ranqueada e eu acabei saindo, né? Porque eu não queria gravar na reject de novo. Porque a primeira gameplay foi na reject. Mas, enfim. Vamos jogar aqui na reject mesmo. E na hora que eu saí também, o Bruno perdeu pontos na ranqueada. Mas é tranquilo porque é recruta, né? Vai. Vamos, 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 vamos. Mano, agora eu vou dar um sushadão, velho. Porque agora eu não quero perder na reject. Porque esse aqui é o meu mapa. Bora. Nossa, só foi eu falar. Nossa, que lag foi esse? Oh, vocês escutaram esse barulho, hein? Olha o outro querendo fazer spawtrap na gente. Que isso? Não, 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 não. Eu fiz merda, eu fiz merda. Eu não podia ter ruchado. Ah, parceirão. Oh. Você tá achando que pode chegar assim? Você acha que pode chegar assim com essa submachine gun? Pô, eu tô de light aqui. Bundinha dele. Deixou a bundinha de fora, tomou. Oh, my goodness. Por isso que os hackers, quando eles jogam o COD Mobile, eles só pegam light machine gun. Porque light machine gun tem bastante bala e perfura tudo, velho. Olha isso, ó. Calma aí, calma aí que eu vou vacilar, não. Hum, mataram aqui. Tá, eles vão nascer tudo... Eu já fraguei, já. Eles vão nascer pra cá. Na verdade, eles vão nascer lá do outro lado, mas tá... Uh! Bora. Ui, quase que eu me matei. Vou tacar uma ali só pra... Pra poder correr. Nossa! 3, 2, 1, e... Pô! Ha, ha, ha! Let's... Peguei o aviãozinho aqui. Vou soltar o avião. Que isso, o cara... O cara nasceu atrás de mim? Poxa vida! Aí trolou, hein, velho. O respawnzinho é bom, hein? Rapaz! Vou meter bala, vou meter bala, vou meter bala. Nossa, isso é o outro mesmo. Nossa, o cara me salvou gostoso agora. Meteu o pé, vou ir pelo meio aqui. Vou meter essa sentinela em qualquer lugar. Vai, vai sentinela! Faz alguma coisa. Boa! Nossa, dá aquele jump com um dropshot junto, o cara fica perdido. Ficar aqui no cantinho pra carre... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Tá pensando o quê? Tá pensando que você tá em casa pra ficar destruindo os materiais do Japo Tamashira aqui? Oi, meu, sou muito buu. Ah, vou matar na granada. Falta uma kill só. Vou matar na picareta. Ah, matei no helicóptero mesmo Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça, gente Deixa o like aí pra ajudar na divulgação Também se inscreva no canal, se caso é só a primeira vez aqui E também, comente Alguma coisa, qualquer coisa Que eu gosto muito dos comentários, tá? Às vezes eu não dou amei, mas eu sempre tô lendo Valeu família, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho